Galera, o conteúdo dos vídeos que você cria para o seu canal é a parte mais importante para o crescimento do seu canal, para a saúde do seu canal, para ele prosperar dentro da plataforma. Mas será que você tem um conteúdo bom? Pois é, a gente vai ver isso agora aqui nesse vídeo. Ei Nerd Trans, Peter aqui. Galera, em primeiro lugar, muito obrigado por toda essa receptividade, foi bom demais, para mim foi surreal poder começar desse jeito, com o pé direito, com todos vocês elogiando, me dando força, me dando várias dicas de novos vídeos, assim eu consegui realmente colocar tudo o que eu gosto dentro do YouTube, né? Comecei com um canal de música, depois passei para um canal de cultura pop, com quadrinhos também que eu adoro, e agora eu estou com dinheiro, né? Quem é que não gosta disso, né? Unir tudo o que a gente gosta dentro da plataforma e poder conversar com todos vocês. E assim, dentre essa série de sugestões que eu recebi de vocês nesse meu primeiro vídeo, eu tinha separado uma que seria sobre como criar um negócio online sem investir muito, e eu até vou fazer esse vídeo mais para frente. Mas eu vi que muita gente pediu dicas para canal no YouTube, como fazer para crescer um canal no YouTube. Então o que eu fiz? Eu resolvi criar, a partir desse vídeo aqui, uma série para o YouTube chamada Série YouTube. E para o primeiro vídeo dessa série, eu resolvi focar para mim na base da pirâmide, no que eu acho que é mais importante para o seu canal ter saúde, ter inscrito, prosperar. Nada de dica vai funcionar se você não tiver essa dica em dia, que é o conteúdo. Você precisa ter um bom conteúdo para você ter inscrito, para você conseguir like, para você conseguir tudo o que você quer, para você viver de YouTube, para você monetizar seu canal. E assim, essa é uma pergunta, é uma dúvida que ninguém teve. Isso eu posso até adiantar para vocês, né? Vocês vão perguntar, Peter, mas quem pergunta isso para você? Ninguém. Mas eu resolvi trazer justamente porque é uma dúvida que ninguém tem e todo mundo tinha que ter. porque todo mundo que cria um canal no YouTube acha que o conteúdo é maravilhoso, né? Com raras exceções. Mas a pessoa que está criando, mas meu Deus, como é que ninguém clicou até agora em se inscrever? Por que ninguém está vendo meus vídeos? Por que eu estou com pouco acesso? Por que eu não estou crescendo como o canal A ou o canal B? Porque assim, o seu conteúdo de repente não está igual ao canal A ou o canal B. Então a primeira pergunta que você deve se fazer sobre o seu canal é se o seu conteúdo é bom ou não. E é muito difícil para você averiguar o próprio conteúdo. E o conteúdo é o que eu falei, a base da pirâmide. É o mais importante de tudo. É mais importante que uma thumbnail boa. Mais importante que um título legal. É mais importante de tudo. É o seu conteúdo. Não adianta você pagar tráfego, ter um tráfego pago grande. Se a pessoa chega no seu canal, vê um conteúdo ruim, vai embora sem nenhuma ação. Sem dar joinha, sem comentar, sem se inscrever. Não é isso que você quer. Você quer chamar a pessoa para o seu canal, a pessoa olhar o seu conteúdo? Esse aqui eu quero me inscrever. Isso tem que acontecer. Tem que acontecer. Então você precisa de conteúdo bom. Ok, Peter. Mas qual é a primeira dica aí para a gente ter um conteúdo bom? Primeiro quero dizer o seguinte, né? Fora das dicas que eu vou dar aqui, eu quero dar uma dica more, tá? Primeira dica que eu dou para você ter um bom canal, bom canal, tá? É ter vídeos. Eu sei que nesse começo você... Mas que raio de dica é essa? Gente, a quantidade de gente que estava me pedindo dicas para ter um canal bom do tipo... Peter, eu comecei um canal no YouTube e assim, eu não sei o que está acontecendo, que eu não estou... Meu canal não está crescendo. Aí eu clico no canal da pessoa para ver e só tem playlist. O cara nem produziu vídeo. Nenhum vídeo. Ou seja, o cara não tem nem conteúdo ruim e nem conteúdo bom. O cara não tem conteúdo. O cara só fez playlist para ajudar outros canais, para monetizar para outras pessoas. Gente, pelo amor de Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é criar conteúdo. Eu sei que muita gente... Peter, pula logo essa dica. Mas você que não tem conteúdo no seu canal, começa a pensar a criar, ok? A gente vai conversar muito sobre isso aqui. Então aqui agora vamos às dicas. Dica número 1. Faça roteiros para os seus vídeos. Todos os vídeos, se você puder criar um roteiro, vai te ajudar muito a você planejar o que vai entrar dentro do seu vídeo. E quando eu falo em criar roteiros, eu estou falando para você pesquisar, pesquisar bem, de mais de uma fonte se possível, para você poder condensar as informações que você vai passar. O YouTube é uma plataforma que agrega informações na audiência. A audiência quer, anseia por informações. Então sim, pode ser informação ou pode ser entretenimento. Mas o entretenimento também pode ter lá a informação passada de forma implícita. Então é muito importante que você pesquise. E mesmo para vídeos de entretenimento, você precisa de roteiro. Peter, mas roteiro serve para qualquer nicho. Qualquer nicho. Mas Peter, até para game, até para vlog? Até para game, até para vlog, para tudo. Você vai jogar lá, você vai jogar o seu game. Você vai ficar naquele momento onde você vai ter que andar com o seu personagem durante um tempão lá. Cavalgando, fazendo alguma coisa que não tem nada para falar. Nesse momento você pode ter escrito alguma coisa no seu roteiro, para você poder passar essa informação para o pessoal. Qual o ano de lançamento do jogo, qual a empresa que faz o jogo, quanto que esse jogo vendeu, quais são os spin-offs que o jogo tem. Enfim, tem uma série de coisas que você pode fazer, agregar naquele teu vídeo, naquele momento que está paradão. Isso vai abraçar, vai fidelizar a tua audiência. Então é muito importante você roteirizar isso tudo. E logicamente o roteiro tem que ter, seguir uma ordem, de início, meio e fim. Primeiro você faz um teaserzinho, né? Dizendo o que vai ter no vídeo. Depois você pode colocar a tua vinheta, se você quiser ou não. Depois entra lá uma introdução, para você dizer mais ou menos das boas-vindas e a preparar para o conteúdo. Aí entra o conteúdo do teu vídeo. E no final, uma despedida você chamando para a ação. Você pedindo para o pessoal se inscrever, dar o joinha. Esse é basicamente um roteiro. Mais para frente em outro vídeo a gente pode cair mais a fundo nessa questão de roteiro. Dica número 2. Capriche na captação de áudio. Olha, para mim, o áudio é mais importante do que o vídeo. Você entrar num vídeo, tem áudio chiado, que a pessoa está longe. Que você não consegue escutar direito, que tem barulho de fundo, buzina. Gente, eu não consigo nem ficar no vídeo. Acho que muitos de vocês devem ser assim também. Então sim, o áudio é mais importante. Um áudio ruim, ele até afasta a pessoa. A pessoa não volta mais. Então o que adianta você chamar a pessoa? Vem conhecer meu canal aqui, que bacana. Tenho feito conteúdo bacana. A pessoa vai lá e... Não dá. Isso não dá. Você tem que caprichar no teu áudio. E existem várias maneiras de você fazer isso. Peter, mas eu não tenho microfone bom, eu só gravo com o celular. Chega o celular, aperto, não vai muito para longe. Escolhe um ambiente com pouco reverb. Não vai gravar dentro de um banheiro cheio de azulejo. Não vai gravar numa sala muito aberta, que tem muito eco. Você precisa de lugar com muito tapete, com bastante pano, colchão. Essas coisas abafam mais o som e deixam a qualidade melhor. Então capriche no teu áudio. Dica número 3, capriche no cenário. Peter, mas o meu canal é de game, meu canal é de vlog. Isso é para qualquer nicho. De novo, mais uma vez. Qualquer nicho. Se o seu canal é de vlog, vai aparecer você naquela janelinha lá. Você não vai botar um varal atrás de você. Não dá. Eu estou falando isso porque eu levo. Meu irmão tem um canal no YouTube que ele fala, ele faz vídeo lá, o canal dele não cresce, ele faz vídeo com um varal atrás dele. Eu já falei, cara, tira esse varal atrás de você. Então capriche no cenário. Se você não tem um cenário bonito na sua casa, você usa uma parede branca, uma coisa mais neutra. Mas sabe, se você puder evitar uma coisa desorganizada, uma coisa muito estranha atrás de você, evita. Deixa uma coisa clean, uma coisa mais moderna. Se você for para a rua e for gravar, por exemplo, um vlog, escolhe locais bonitos, uma praia, uma paisagem bonita. Acho que sempre agrega muito ao seu vídeo o local, o visual também. Quatro, certifique-se de uma boa iluminação. Isso já até ajudando na parte visual do teu vídeo, né? A iluminação é muito importante. Mas, Peter, eu não tenho dinheiro para investir em luz, em iluminação. Usa luz externa. O sol abre a janela. Deixa o sol entrar, coisa bonita, maravilhosa. A luz do sol é maravilhosa, você pode usar ela também. Você tem que olhar para você o resultado do teu vídeo. Se você achou que a iluminação ficou ruim, está estourado de um lado, escuro de outro, vai resolvendo os seus pouquinhos. Isso é muito importante, inclusive, para dar qualidade gráfica ao seu vídeo. Porque uma iluminação ruim, ela pode até aumentar a pixelização do teu vídeo, né? Pode ficar com a imagem estourada, pode dar aqueles quadradinhos na tua imagem. Fica ruim. Ou seja, capricha na iluminação. Dica número 5. Ajude na edição. Porque assim, você vai gravar seu vídeo e, lógico, você vai cometer erros. Nesse vídeo mesmo aqui, eu já cometi alguns. Mas eu tenho certeza que a edição vai me ajudar. Não é verdade, Marcelo? Vê lá, hein? Não tem problema você cometer seus erros. A edição vai te ajudar. E não só isso. Ela vai te ajudar, não só corrigindo, como agregando, por exemplo, breakpoints. O que são breakpoints? São pontos de alívio. Às vezes até, por exemplo, um erro seu possa vir a ser alguma coisa pra agregar dentro do seu vídeo. Você bota lá em preto e branco, a pessoa vai rir com aquele seu errinho, né? Que você cometeu. Agora, tem gente que eu já vi que, na boa, tipo, o vídeo tem 10 minutos e ele bota 5 de erro. Não dá. Ninguém quer isso. Você não quer um vídeo onde a pessoa tá falando, falando, e cada frase vem um erro. Não dá. Não exagere nos breakpoints. Os breakpoints são os memes. São aqueles momentos curtos onde você quebra a sequência do teu vídeo. Mas, Peter, colocar breakpoints, quebrar a sequência, não pode ser ruim pro vídeo? Ao contrário. Já foi até aprovado em alguns vídeos do YouTube, eu já vi isso, inclusive, que aumenta a retenção do seu vídeo. Não deixa ele chato, não deixa ele monótono. Você coloca pontinhos, alguns memes, você pode ver que os meus canais têm muito isso. Mas não pode ter muito. Eu já mandei vídeos, por exemplo, pra editores, que assim, eu falava uma frase, 10 segundos de frase e 20 de meme. Eu não aguentei, não dava. Eu lembro direitinho que tinha editor meu, que eu mandava um vídeo pra ele, eu mandei um oi. Fala, pessoal. Na hora que eu falei, fala, pessoal, entrou um meme de 20 segundos. Eu falei, hã? O que é isso? Quer dizer, eu virei um meme. Então, assim, não exagera. Quanto mais exagero, mais over, mais cansativo fica. Você tem que transformar esses breakpoints em uma coisa saudável, pra galera curtir. Dica número 6. Cheque o resultado com os seus amigos. Mas, calma lá. Não é só com os amigos, não. Cheque com os inimigos também. Com as pessoas que você não conhece. Porque os seus amigos, aqueles que vão falar, é, tá bom, gostei. Tá bem bacana o teu vídeo. É muito importante. Porque a sua criação, o teu vídeo, é o seu filho. Você olha pra ele e fala assim, olha, que maravilha. Esse vídeo vai revolucionar. A gente sempre tem essa sensação. O vídeo que a gente cria, a gente acha que é o melhor de toda a internet. De todo o YouTube. Tudo que você cria, você acha que é maravilhoso. Então você precisa checar. Checa com... Não precisa checar. Checa com três. Três pessoas, mais ou menos, já tá bom. Pra você ter uma noção. De preferência com alguém que, de repente, não é muito chegado. Manda pra alguém e não fala que é seu. Ele vai te mandar um feedback bem confiável. Você pode ter certeza. Dica número 7. Compare com a concorrência. Peraí. Essa dica é muito importante. Eu não vejo ninguém dar essa dica, não. Mas é assim. Você vai ter seu vídeo. Seu vídeo vai estar na internet. Ela já vai estar no YouTube, já. Com a galera já assistindo. Você tá achando o vídeo maravilhoso. Mas você tem a sua concorrência. Você tem um canal. Você sabe que existe um canal que faz muito parecido com o seu. Tem vídeos muito parecidos com os seus. Se ele tem números melhores que os seus, né? Mais inscritos. Se ele tá ganhando mais inscritos. Se ele tá ganhando mais views. Mais comentários. Dá uma olhadinha no que ele tá fazendo. E o que você não está fazendo. Se inspira nele. Copia algumas coisas. Não é pra copiar o que ele tá falando. Mas copia o que ele tá fazendo. No estilo de captação de áudio dele. No estilo de roteirização, né? De visual dele. Isso é bem importante também. Porque se tá funcionando pra ele. E não tá funcionando pra você. É o acerto dele e o teu erro. Então é sempre bom. E sempre importante. Você se comparar com a tua concorrência. Mas é lógico. Você não tem que fazer com que os números da concorrência. Sejam um obstáculo pra você. Isso é até psicológico muito forte pra você, né? Pode te abalar muito. Ah, poxa. Eu tô começando agora. Meu canal não cresce. O do tá crescendo. Faz o teu. Faz o teu. Você vai se inspirar no que o canal tá fazendo. O que o canal tá acertando. E leva pro teu. Isso é importante. Pra você ter noção de onde você tá errando. Dica número oito. E última dica. Dê importância ao seu feedback. Qual é o seu feedback? De onde você recebe o seu feedback? Através dos comentários. Através dos seus amigos e tal. Mas o mais importante é a sua comunidade. Né? A sua boa comunidade. Ou no próprio vídeo. Nos comentários. As pessoas estão dizendo a verdade pra você. Não acha que uma pessoa que tá ali criticando teu vídeo. Por mais que a crítica seja tosca. Esse vídeo tá uma M. Se o cara escreveu isso. É porque ele achou uma M. Você tem que entender. Cabe a você entender o motivo. Lógico. Se você tem sim, tipo, cem comentários. As cem pessoas falando que teu vídeo tá ótimo. E uma pessoa falando que teu vídeo tá ruim. Tá uma M. Você tem liberdade. Você tá no luxo de desconsiderar aquele comentário. Apesar de que eu até fico na paranoia. Opa, o que será? O que será que eu fiz? Então assim. É sempre bom você ouvir a tua audiência. Ouvir o feedback. Eles vão dizer pra você se o seu vídeo tá bom ou não. Agora. Se não tem nenhum comentário. Se não tem nenhum engajamento. Se não tem nenhum feedback. É porque você já está fazendo alguma coisa errada. Alguma coisa tá acontecendo. Lógico que você vai colocar isso com outro ingrediente. Que é o tempo que você tem de canal. Se você não tem nenhum engajamento. Se você não tem comentário. Inscrição. Like. Deslike. Não. Deslike você tem já diz alguma coisa. Mas se você não tem nada disso. E você tem muito tempo de canal. Seu vídeo já tá lá há muito tempo. E você tá com os números muito baixos. É porque alguma coisa aconteceu. Porque assim. Você conseguiu levar alguém pra ver o seu vídeo, né? Vamos imaginar que você tem lá 5 views. Você tem que ter pelo menos uns 2 joinhas. Um joinha. Se você tem 5 views. Zero joinha. Você tem que começar a estudar. Né? Os seus números. Lembrando sempre que. Os primeiros views que a gente tem. Num canal pequenininho. São dos amigos. Então. Esse primeiro feedback. A gente não pode contar muito. Porque eles sempre são aqueles feedbacks. A gente não confia muito, né? É os caras querendo dar força pra gente. Feedback confiava. Daquela pessoa. Que vai falar a verdade pra você. Doa quem doer. Então. Você pode até perguntar no seu próprio vídeo. E aí pessoal. O que vocês estão achando do vídeo? Ou colocar no comentário fixado ali. Pô pessoal. Me dê sugestões aqui. O que eu posso fazer pra melhorar o vídeo. Pra melhorar o canal. Eles vão falar a verdade pra você. Com certeza. Porque eles querem a sua melhora. Então. Eu acho que. Essas foram as dicas que eu tenho. Pra você melhorar o seu conteúdo. Muita gente acha que tem um conteúdo maravilhoso. Mas a verdade é que não é essa, né? Eu mesmo. Às vezes. Acho que tem um conteúdo bom. Mas às vezes. Eu escuto o que a galera tá falando. Às vezes. Eu vejo um vídeo lá. Que eu gostei muito. E eu vejo muita gente reclamando. Falei. Peraí. Mas por que que estão reclamando? E eu dou o braço a você. Falei. É verdade. Podia ter feito diferente, né? E eu vou sempre corrigindo. Sempre corrigindo. Então. O YouTube é aprendizado. Pega o que a galera tá falando. Transforma o seu conteúdo. Se não tá funcionando agora. Ainda tem tempo de você mudar. Muda. Porque vai melhorar. Tem muita gente que muda. E melhora. Então é isso. Essas foram as dicas. Já vai aproveitando. Coloca aqui nos comentários. As suas perguntas que vocês têm em relação a YouTube. Eu vou transformar as suas perguntas em vídeos. Se vocês têm perguntas com relação a marketing e tal. Como se ganha dinheiro na internet. Pergunta aqui embaixo que eu transformo isso em vídeo também. E não esquece. A sua inscrição é muito importante. Pra gente começar esse trabalho novo. Pra gente começar essa jornada. Eu vou acompanhar você. A gente tá começando junto. Eu tenho certeza que eu vou transformar você num cara rico. Tenho certeza. Em breve você vai estar voltando nesse vídeo aqui do futuro. Estou ouvindo o futuro pra falar. Peter, valeu. Tamo junto sempre. Obrigado, galera. Até a próxima. Fui!